Todo homem tem um dark side E o dark side quer roubar a sua live E a sua live toda a vida será um fight E esse fight só termina quando ele cai E não se levanta mais Niggas ainda não se aperceberam Do tempo que perderam a viver a vida Diz que já morreram Mas quem vive a vida dos outros não cresce E vive para sempre numa creche Rodeado de putos que só fazem porcaria Borra o espigo a folha noite e dia Uns pela fama, outros por adrenalina Outros simplesmente para comer niggas E vem a cana, vem a prisa Na sina de quem anda na má vida Assuma a tua dívida e um dia sais Não culpes deus amigos nem os teus pais Só tu sabes onde vai Só tu sabes onde vai Velhos demónios, velhos fantasmas Trazem sonhos, montonhos de madrugada Às vezes levam-te aos lugares onde tu andavas Tu sabes quando acordaste que ainda estás na ala Brother, às vezes eu sinto que alguns digres Meus niggas não passam de crianças que se escondem na prison Largam a família na hora de ser um pai É mais fácil viver a tagline E os bebês ficam com a mãe Que procuram um futuro junto de alguém E de homem para homem Todos eles comem, todos eles somem Porque nenhum homem quer criar filho de outro homem E as crianças crescem como podem Largadas no mundo, sem lei nem ordem Por fim é um mundo que se torna seu pai E elas dão o mundo e não as vejo mais Só tu sabes onde vai Esse puto criado no tagline O tagline O tagline Só tu sabes onde vais Só tu sabes onde vais Só tu sabes onde vai Só tu sabes onde vai Mano minted mais Só tu sabes onde vai Só tu sabes onde vai So tu sabes onde vai José Jesus E aí Tchau, tchau. Tchau.